Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 1,994,965,00 em favor do Ministério da Saúde. Autoridades, parlamentares, meus cumprimentos a todos. Eu sou o capitão do Exército, minha atividade é outra. Mas me coloco no lugar de um médico num momento que tem que decidir. Prezado Peternelli, se em juiz de fora o médico fosse esperar exames, eu teria morrido. Eu tinha que decidir. Mesmo que porventura eu tivesse nada esterilizado, eu tinha que me cortar a minha barriga naquele momento. Eu sempre digo, é um ensinamento militar. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não pode ficar parado ali, fica em casa. Não dá. Desde o começo eu adotei essa linha. E a gente fica triste, prezado Teresa Cristina, quando a gente vê pessoas estando no decreto, proibindo determinado medicamento. Mesmo que não tinha comprovação científica, mas ele não apresentava uma alternativa. O que está em jogo? Vidas. E desde o começo eu assumi essa postura. Tinha que fazer alguma coisa, mesmo não sendo médico. Mas, conversei com muitos médicos pelo Brasil. E todos me falaram da questão do off-label, fora da bula. Se essa prática tivesse sido adotada décadas e décadas atrás, muitas doenças estariam vivas até hoje e por aí. Sem solução. Estudando um pouquinho, fui ver lá na guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido. Não tinha mais de quem receber sangue. Daí descobriram que vão meter água de coco na veia dele. E deu certo. Dezenas, dezenas, centenas de vidas foram salvas. Se fosse esperar uma cooperação científica, quantos não teriam morrido naquele momento? Hoje, tínhamos um protocolo do ministro primeiro da saúde, que mandava aplicar apenas, em estado grave, a hidroxicloroquina. É jogar comprimido fora. Não precisa ter conhecimento, nem cérebro, para entender que é jogar comprimido fora. E perder vidas. Tive desentendimento? Sim. Não é o que eu quero. Mas muitos médicos achavam, inclusive o Osmaterra, que a linha não era aquela. E, lamentavelmente, esse ministro virou aí um comentarista da Globo por várias e várias semanas. Até que o trocamos. Depois, o outro ministro tem um problema pessoal, de fora o íntimo, e saiu. E entrou o interino. Nada impus ao Pazuello. Falei para ele conversar, são 5 mil servidores aqui em Brasília, não é isso? 5.470. 5.470, ele levou 15 militares para lá. Militares técnicos. Porque um dos grandes problemas da administração pública é a gestão. E é um ministério, para ser educado, complicado. E, obviamente, tem gente que tem que ter um médico lá. O ideal é que fosse um médico, gestor, e não temos essa facilidade de encontrar um médico ou gestor. É difícil. E ele começou a dar certo na gestão. Há duas semanas, fiquei sabendo que 17 secretários de saúde estaduais foram consultados e todos elogiaram o trabalho dele. Que tudo o que eles precisavam, e nós tínhamos meios, tínhamos o apoio do parlamento, da Câmara e do Senado, tivemos apoio de tribunal de contas da União, eram atendidos. E o objetivo de achatar a curva lá atrás era evitar o engarrafamento, o amontoamento de gente em hospitais, sem que tivesse aí meios para atendê-los. Mas, pelo que eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, não chegou ao meu conhecimento, pelo menos que tenhamos perdido vidas por falta de leitos, UTIs ou respiradores. Pelo que me parece. Não sei se em algum local aconteceu isso. Em alguns casos, sim, é possível. Mas, na grande maioria, tinha um equipamento lá, como hoje em dia, hospitais e campanhas são desativados, equipamentos são remanejados para outros municípios, para atender a demanda que vem aí. Eu fui cerceado, o meu governo, na possibilidade de discutir esse assunto. Pelo nosso aqui, a minha esquerda aqui, o Supremo Tribunal Federal. A nós, coube apenas, praticamente, fornecer meios e recursos para estados e municípios. Pará, por exemplo, recebeu mais de dois bilhões de reais. Isso foi feito de forma proporcional. Estamos com a consciência tranquila. Não existia, naquela época, quando existe ainda uma vacina. Não existia medicamento, apenas a promessa, num primeiro momento, da hidroxicloroquina. Depois, outras coisas apareceram. Lamento que alguns locais do Brasil, o respectivo chefe do executivo, continua proibindo isso. Repito, sem apresentar alternativas. O ser humano é ágil. E nós, muitas vezes, agimos de acordo com a necessidade. E o Ministério da Saúde, meus cumprimentos agora ao Pazuello, toda a sua equipe, procuraram meios no mundo de buscar a vacina. E assinamos esse protocolo do passado. Passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida, basicamente, é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas, basicamente, financeira do momento. Quase dois bilhões de reais. Mas, talvez, em dezembro, talvez, dezembro, janeiro, existe a possibilidade da vacina. E daí, esse problema estará aí, vencido poucas semanas depois. E o que é mais importante? Nessa vacina, diferente daquela outra aqui. Um governador razão vai acertar com outro país. Vem a tecnologia pra nós. E, junto com os meios que nós temos, nós temos como, realmente, dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, ao contrário daqueles que temo em continuar na oposição, desde 2018, dizer o contrário.